Olá, agradecido pela sua audiência, eu quero fazer um convite. No programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos ao teatro. Nós vamos assistir uma peça com temática espírita de um autor espiritual. Mas antes disso, eu quero lembrar a você e me lembrar que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí agora. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos, lançado na França no dia 18 de abril de 1857. O sobrenatural, o maravilhoso, o extraordinário, o supersticioso caiu por terra com a publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A doutrina dos Espíritos que nos ajuda a encontrar, desde já, uma vida melhor. E olha, vive melhor quem vai ao teatro. E quem vai ao teatro com temática espírita, aprende bastante se divertindo. Eu estou recebendo com muito carinho Cristina Machado, que é produtora teatral e produtora de uma peça belíssima. O Céu Pode Esperar. Então, O Céu Pode Esperar, adaptação do livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, e direção e adaptação de Milton Merluti, com um elenco maravilhoso. Graças a Deus, um elenco hiper profissional. A peça está agradando muito. e estou aqui para convidar os telespectadores para irem, os internautas, né? Os internautas estão tudo aí, já estão procurando. Eu queria dizer também que a peça de autoria é psicografada pela Vera Lúcia e de autoria do espírito Antônio Carlos. E olha, o local escolhido para a peça vai agradar a muita gente. Claro que não vai agradar a todos. É o Teatro do Corinthians, rua São Jorge 777. Nem dá para esquecer. Olha, eu queria que você comentasse um pouquinho. Nós recebemos aí a produção da peça O Céu Pode Esperar. Nos enviou belíssimas fotos que a Cristina vai comentar conosco, nos deixando com vontade, com água na boca, de assistir a essa peça tão interessante que está no Teatro do Corinthians, aos domingos, sete horas da noite. Vamos ao teatro? Bom, a peça é essa. O Céu Pode Esperar. É a trupe teatral paulista. Paulistana. Paulistana. Apresenta O Céu Pode Esperar. Vamos para o céu? Quer dizer, vamos para o teatro? Olha aí. Começou, hein, gente? Então, essa cena é uma cena que o Pedro, quem já leu o livro sabe, quem não leu, assiste a peça e lê, ou lê e assiste a peça. É bem interessante. Eu acho maravilhoso esse romance. Aí é a cena do Pedro, que é o pai... Encarnado, ele está encarnado. Ele está encarnado e ele está recebendo os espíritos, o mentor dele está levando ele para ver o filho que desencarnou. Em espírito, durante o sono. Durante o sono. Muito bem. E essa turma aí? Essa cena é uma cena de uns motoqueiros que eles frequentavam um bar onde o Pedro trabalhava. E eles eram hiper-rebeldes, pessoas assim, totalmente do mal, entre aspas, né? Porque não tinham descoberto ainda alguém que levasse a conscientização deles para o bem. E aí eles estão aí no bar fazendo meio algazarra e tal. E depois, passados alguns meses, eles ficam totalmente do bem. Eles se conscientizam de que a vida é boa, as pessoas são boas. Eles saem do bar. Eles saem do bar e se tornam pessoas totalmente do bem. São maravilhosos. Olha aí, eles estão aí já. Isso. Aí eles estão enfrentando o Pedro, que é o funcionário do bar. E ali tem o mentor do Pedro, né? Na cena. Dando um passe e tal para... Entendi. Aí a turma está... Isso aí já é o final da peça? É, aí já é o final da peça. O elenco agradecendo. O elenco está se aplaudindo, é isso ou não? Não, eles estão aplaudindo o público. Ai, que beleza. Olha aí, olha outra cena muito bonita aí. Então, essa cena é o mentor do Pedro indo até o... Onde o filho do Pedro estava, depois do desencarno, né? E levando notícias do Pedro, que o Pedro queria suicidar-se e tal. E convence o filho a ir visitar o Pedro. Para ajudar a esclarecer. Isso, para ajudar a esclarecer, para ele se conscientizar de que ele tem que viver. Aí são dois espíritos, Cristina? Isso. É o mentor do Pedro e um outro espírito que eles estão combinando de levar o filho do Pedro até ele. Então, Cristina, eu queria aproveitar esse instante para contar um pouquinho, rapidamente, eu que já conheço a história. O que acontece é o seguinte, o Pedro é o personagem, é o protagonista, é o personagem principal da peça. Isso. O Pedro, ele perde o filho dele, querido, num problema de saúde. Isso. E ele fica, naturalmente, passa por uma situação muito difícil e recebe, quase ao mesmo tempo, a notícia de que a sua esposa está pedindo o divórcio. Ela vem e até ela diz para o Pedro com quem ela vai ficar. Era um amigo dele. Ele recebe essa notícia. Primeiro a desencarnação do filho querido. Depois vem a mulher e diz que vai ficar com o amigo dele. E depois, ao mesmo tempo, de uma vez só, a filha vem e diz assim, olha, é o seguinte, eu estou grávida e vou embora. E, de repente, o Pedro fica sem chão. O mundo parece que caiu na cabeça dele. E ele sabe, não é isso, Cristina? E você também sabe, você é estudiosa do Espiritismo. Você sabe que no Espiritismo o maior crime que nós podemos cometer é atentar contra a própria vida. Mas o Pedro, muito esperto, muito inteligente, contra ele mesmo, porque é uma inteligência que só vai prejudicá-lo, ele pensa assim, eu não quero mais viver. Não tenho mulher, não tenho filha, não tenho filho, não tenho nada, estou aposentado também. E aí ele pensa assim, eu vou começar a ajudar as pessoas que estão em situação de risco, que estão passando por risco de vida. E se eu desencarnar, pronto, eu já fui embora daqui mesmo e não foi suicídio. Bom, não vou falar mais nada. Vamos continuar vendo as fotos, Cristina? Vamos. Já falei demais. Produção, olha aí os Espíritos em cena. Então, esse também é o mentor do Pedro, né? Indo também buscar o Alexandre. Aí ele está combinando com o Alexandre, que o Alexandre vai num centro espírita, que o Pedro vai receber a mensagem. Cristina, que iluminação, que efeitos especiais aí. Boa, interessante mesmo. Muito bom, muito bonito. Aí é o Pedro. Isso, aí ele já tinha recebido a mensagem que ele sonhou, ele acha que ele sonhou com o filho dele. Isso, isso. Aí ele está lá todo feliz e fala, eu vou dormir novamente para sonhar novamente com o meu filho. Era um pai totalmente extremoso, né? Entendi. Nossa, ele amava. Amava o filho. Nossa, muito. Aí é o mentor dele, maravilhoso esse ator, viu? Nossa. Fala o nome dele. É Robert Mello. Ele é totalmente maravilhoso, talentoso, profissionalíssimo. Ator, assim, que já fez outras peças espíritas. Agora você vai dizer o nome de cada um, se você puder. Vamos falar. Ali, do outro lado, do lado esquerdo, é o Bruno Previato. Bruno. Previato. Isso. No meio Joana d'Arc, maravilhosa. Ela faz o papel da mulher do Pedro. Isso. E da mentora também. Isso. Robert Mello e a Renata Pena. Aquela mocinha de azul. Isso, que ela faz o filho, né? Renata Pena. Entendi. Vamos para a próxima foto. Pronto. Os três, novamente. O Bruno Previato, Joana d'Arc e Robert Mello. Então, se eu entendi, vamos voltar a essa foto. Vamos voltar a foto anterior. Então, aí é a mulher do Pedro, mas ela está com dois espíritos, é isso? Isso. Porque aí, nessa cena, ela faz uma mentora também. Ah. Ela dobra papel, essa atriz. Ah, dobra papel. Entendeu. Já entendi tudo. Isso é teatro. Ela dobra personagens. É os recursos de teatro. São oito atores fazendo muitos personagens. Nós estamos conversando com Cristina Machado, produtora teatral, responsável pela produção desta peça belíssima, O Céu Pode Esperar. Graças a Deus que o Céu Pode Esperar. Graças a Deus. Graças a Deus. Está no Teatro Corinthians, Rua São Jorge, 777. Teatro do Corinthians, aos domingos, 7 horas da noite. Coloca o telefone do teatro. Você diz o telefone do teatro para nós? É 11-2819-9130. Ou pode pôr um celular? Pode, claro. Ou 11-99249-5544. Daqui a pouquinho eu dou de novo os telefones. Nós estamos no programa Consciência Espírita, visitando uma peça espírita que nós recomendamos. Uma produção caprichada, inteligente, um teatro de aprendizado para toda a família. E olha, a família precisa acessar o site www.fesp.org.br. Espiritismo, Federação Espírita do Estado de São Paulo, aberta em São Paulo, de segunda a segunda, para ajudar a você a viver melhor. Eu volto daqui a pouquinho com a Cristina Machado.